Olá, minhas guerreiras e guerreiros alfartanos da saúde. Estamos aí de volta dando continuidade ao nosso assunto da tuberculose. Nesse terceiro modo, a gente vai abordar principalmente diagnóstico e tratamento, tá? Os pontos principais que você vai precisar saber aí para passar na sua prova para responder as questões. Bom, o diagnóstico, ele é feito de várias maneiras, tá? Vamos acompanhar aí no material de vocês. Então, o diagnóstico, ele pode ser clínico, bacteriológico, por imagem, estopatológico e também o diagnóstico para infecção latente do bacilo, do micobacterium tuberculose. Aqui a gente vai ver principalmente a questão do PPD, que a gente também encontra aí por vezes algumas questões relacionadas ao PPD, a prova tuberculínica, tá certo? Bom, o diagnóstico clínico a gente não vai aprofundar muito porque aquilo que a gente viu lá nos outros blocos, né? Nos outros módulos. A questão da sintomatologia, o diagnóstico clínico vai ser feito com base nos sinais e sintomas que esse paciente vai estar mostrando para você ou que você vai estar encontrando quando vai fazer a busca. E a busca a gente vai falar um pouquinho mais na frente nesse modo, tá? Bom, então vamos lá. Diagnóstico, como eu falei para vocês, o diagnóstico clínico, sinais e sintomas e o diagnóstico bacteriológico. Gente, o diagnóstico bacteriológico é aquele dos exames laboratoriais, né? Onde a gente vai se preocupar tanto com o diagnóstico, mas também com o controle do tratamento. Então, esses exames, os exames bacteriológicos, principalmente a baciloscopia, tá? Que é a pesquisa do bacilo bar, a pesquisa do bacilo ácido álcool resistente, a gente também utiliza para estar controlando esse tratamento, para ver se realmente está tendo uma eficácia do tratamento, tá? Bom, e aí nós vamos ter também o teste rápido molecular e a cultura para micobactéria. Então, quando se falarem de diagnóstico bacteriológico da tuberculose, são três tipos que são utilizados. Pesquisa do bacilo, o teste rápido e a cultura para micobactéria. Aí, nós vamos também ter o diagnóstico por imagem, que vai ser utilizado basicamente o raio-x e a tomografia computadorizada. Lembrando, galera, que o diagnóstico por imagem, no caso, principalmente da radiografia de tórax, que é muito utilizado, vai ser como uma forma complementar, principalmente nos casos em que a gente não tem condições de ter o diagnóstico bacteriológico, seja por falta de amostra, né? Que muitas vezes a gente não tem condições de ter aqueles carros de forma satisfatória e a gente vai ver mais na frente também como é que deve ser essa amostra, seja porque não tem o exame bacteriológico no local, tá? Então, a gente utiliza o diagnóstico por imagem ou para estar aí corroborando todo esse diagnóstico ou também para estar fechando o diagnóstico com base na sintomatologia e utilizando também esses exames complementares, tá? Que aí a gente vai ver, ó, que é encontrado no exame de imagem as características, né? As cavitações características da tuberculose. E nós temos também o diagnóstico que vai ser histopatológico, histopatológico que vai ser feito através da biópsia, que aí a gente pode fazer tanto nas formas pulmonares como nas formas extrapulmonares. São mais utilizados nas formas extrapulmonares, tá certo? Nas formas pulmonares, elas são encontradas, é feito basicamente na forma difusa, onde a gente pode encontrar aí os granulomas com necrose. Então, quando tem aí aqueles granulomas presentes lá no pulmão, geralmente a gente faz a biópsia, né? Para ver como é que tá aí essa questão dos tecidos, das células daquele pulmão. Continuando aí no nosso material, então, a gente vai ter aí a infecção, o diagnóstico também da infecção latente pelo bacilo. Gente, como vocês sabem, também já falei nos outros módulos, né? Tem muitas pessoas que têm contato com o bacilo e não desenvolvem a doença, né? O seu sistema, o seu sistema de defesa, o seu organismo, ele está preparado para poder combater, para poder te proteger. E muitas das vezes, aquele bacilo, ele fica ali latente. E quando você tem aí algum problema mais comprometedor de saúde, pode ser que ele se ative ou se reative, tá certo? Então, a gente tem também o diagnóstico para a infecção latente. E o que a gente faz mais, né? Eu não vou me adentrar muito nos outros quesitos. O que é de mais importante para a gente, que você precisa saber, é a questão da prova tuberculínica, tá? O PPD, porque tem alguns detalhes aí que a gente tem que estar atento e que eu já vi cair bastante em prova, tá? Então, vamos lá para vocês verem, ó. A prova tuberculínica, né? Que ela vai ser indicada basicamente para os casos de infecção latente em adultos e crianças, identificar esses casos em adultos e crianças e também, principalmente, para auxiliar no diagnóstico de TB ativa em crianças. Por quê, galera? Porque a gente viu também lá nos nossos outros módulos que as crianças, elas dificilmente têm uma baciloscopia positiva, justamente por conta dessa qualidade do escarro. A gente vai ver que tem que ter aí toda uma preparação para que a gente tenha uma amostra com qualidade. E muitas das vezes as crianças não conseguem. Então, o PPD, ele é muito útil para estar fazendo aí o diagnóstico da TB ativa nas crianças, tá? Então, se perguntarem para vocês qual é, apesar de que o PPD, a prova tuberculínica, ela não é utilizada como um diagnóstico fechado, tá? Mas, na questão relacionada à criança, ele é utilizado muito para estar monitorando, para estar observando se tem essa tuberculose ativa, tá certo? Então, se perguntarem para você em relação à criança, é verdade. O PPD, ele é indicado para essa situação. E aí, como eu falei para vocês, ó, muito importante, destaquem isso aqui, por isso que eu botei aí destacado, a prova tuberculínica reativa isoladamente, então de forma isolada, se a pessoa não tem nenhum sinal e sintoma, se a pessoa não tem nenhum outro exame, por exemplo, raio-x, ele isoladamente indica apenas a presença da infecção. Não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose, da doença, no caso, né? Ou seja, se fizerem aqui um PPD em mim, pode ser que dê reativo, né? Por quê? Porque eu já fui vacinada, porque eu sou uma profissional da área da saúde, Então, de repente, eu posso estar tendo contato ali contínuo, eu posso sim ser uma pessoa infectada pelo bacilo e pode dar reagente esse PPD, mas isso não quer dizer que eu tenha a doença da tuberculose. Então, de forma isolada, já que eu não tenho nenhum outro sinal e sintoma, já que nenhum outro exame, meu raio-x não vai indicar alguma coisa nesse sentido, Então, de forma isolada, esse PPD não pode fechar o diagnóstico da doença de tuberculose, tá? Então, continuando aí, acompanhando o nosso material, tem aí também a prova tuberculínica. Falando da prova tuberculínica, apenas os profissionais habilitados, tá? Podem estar fazendo... Ah, tem que ser enfermeiro, tem que ser médico? Não. Então, esse profissional, ele tem que estar habilitado para fazer, tem que saber fazer esse exame, porque como a gente está vendo aí na figura, muitas das vezes, até a leitura é feita de forma incorreta. Então, você tem que ter todo aquele cuidado, a quantidade certa, que tem que ser colocado na face interna do antebraço e fazer a leitura de forma adequada. Então, tem que ser, sim, um profissional habilitado. E outro detalhe, tem que ser utilizado todos os EPIs, tem que ter aí o controle, adotar as medidas de controle, tá? De infecção, utilizar todos os EPIs. Máscara, a máscara adequada, a gente vai ver mais na frente, né? E todo o aparato de EPIs. Bom, aqui, gente, tem aí os cuidados que a gente tem que ter com o PPD. Isso aqui é importante, isso aqui, ó, cai na sua prova, tá? Leitura do PPD de 48 a 72 horas após a aplicação. Professora, pode passar desse tempo? Pode, até 96 horas, porém, em casos excepcionais. De repente, realmente não foi possível, isso a gente nem fala para o paciente, para que não se tenha essa margem. Mas, se por algum motivo for necessário, pode, sim, estar prolongando até 96 horas. Passou disso, é importante que a gente repita, o indicado é que se repita o exame. Mas o ideal é entre 48 a 72 horas para fazer essa leitura após o exame, tá? O resultado, ele deve ser registrado, no caso aí, no prontuário, né? No material do paciente, mesmo sem a induração. Nesse caso aqui, galera, ó, 0 milímetros. Você, profissional, vai ter que anotar dessa forma no prontuário do paciente. Então, o que vai dizer se reagiu ou não é a induração. Então, não esqueçam, como a gente viu lá no slide anterior, né? A leitura correta é só onde está endurecido. Não teve induração, não teve reação, tá? Não é positivo. Mas a gente tem, ainda assim, que registrar em forma de milímetros. No caso, 0 milímetro, tá? E voltando a isso aqui também, é muito importante, 5 milímetros. Como a gente sempre fala pra vocês, onde tem número, tem questão. Então, considera-se infectado o paciente que tiver induração. Lembrem-se sempre que tem que ter a induração igual ou superior a 5 milímetros. Ah, tá igual ou superior a 5 milímetros? A pessoa é doente de tuberculose? Não, galera, lembrem-se disso. Ele é infectado pelo bacilo, tá? Ele tem ali a infecção. Aquele bacilo, ele está presente no corpo daquela pessoa. Não quer dizer que ele é doente de tuberculose. Tem que utilizar aí todos os conjuntos de sinais e sintomas dos outros diagnósticos, tá? Então, deu igual ou acima de 5 milímetros a área endurecida, essa pessoa é infectada pelo bacilo, tá? Então, voltando aí pro nosso material novamente. Gente, aqui. Isso aqui eu fiz questão de botar separado alguns slides pra gente analisar, porque cai demais em prova. Baciloscopia de escarro. Por quê? Porque a baciloscopia de escarro é o exame principal. Bacteriológico é o que vai fechar o diagnóstico, né? Como eu já falei pra vocês, no caso da tuberculose, é fechado com os exames bacteriológicos, tá? Principalmente, apenas quando não se tem condições, a gente utiliza a sintomatologia com os exames complementares. Mas, então, o principal exame bacteriológico utilizado é a baciloscopia, a pesquisa do bar no escarro, tá? E a gente tem que saber aí de todos esses cuidados. E isso cai bastante em prova, você precisa saber. Então, acompanha aí, ó. Sempre a gente vai precisar, o quê? De duas amostras. Coisas que podem te perguntar. Todas as duas tem que ser de manhã ou pode ser a qualquer hora? Não. A primeira amostra pode ser aí já na primeira consulta, pra gente estar aí não perdendo a oportunidade. Então, esse paciente chegou pra você, ou você na busca ativa percebeu que tem um sintomático respiratório, você já faz logo, já coleta logo a primeira amostra, pra gente já ter aí, não perder essa oportunidade. Mas aí, depois, você vai orientar essa pessoa quanto à segunda amostra. E como é que deve ser? Ó, no dia seguinte, pela manhã, ao despertar. Então, tem que ser, ó, de manhã, eu trouxe aqui a figura bem bonitinha pra vocês verem. De manhã, a pessoa acorda, apenas lava a boca, tá? E faz força, ó. Você tem que fazer, explicar pro paciente que ele tem que fazer força pra poder colocar a secreção o mais forte possível da árvore brônquica. Essa secreção, ela deve ser da árvore brônquica. Podem perguntar pra você, pode ter saliva, pode ser da orofaringe, pode se fazer lavagem. Não. Esses carros, essa amostra, ela tem que ser exclusivamente da árvore brônquica, tá? E esse paciente, ele precisa fazer esse esforço pra poder vir essa secreção o mais profundo possível e de maior quantidade possível, tá? E tem que ser, sim, ao despertar, por quê? Porque durante o sono, né, durante a noite, você tá ali acumulando. A pessoa não tosse, então tá ali acumulando uma quantidade maior de secreção. É mais fácil que se tenha uma amostra satisfatória, mais satisfatória, tá? Então, voltando aí, ó. E aí, você orienta pro paciente escarrar sem tocar na boca, tá? E é importante que ele faça isso por pelo menos três vezes. Então, aqui, ó. O escarro, como eu falei pra vocês, deve ser o quê? Da árvore brônquica. Não pode ser da faringe. Não pode ser por aspiração de secreção nasal. E muito menos saliva, tá? Não pode. Tem que ser só a secreção pulmonar. E o volume, onde tem número, tem questão, volume de 5ml a 10ml. Gravem isso, tá? Destaquem isso no material de vocês. Outro detalhe que também a gente precisa saber. Recipiente. Gente, da baciloscopia de escarro tem vários detalhes. Recipiente, conservação, transporte, a forma de poder fazer. Então, tudo isso são vários detalhes. São muito importantes. E eu vejo cair bastante em prova. Você tem que ficar atento com isso. Então, ó. Recipiente. Tá aqui como deve ser o recipiente, ó. É justamente esse desenho bem aqui. Então, potes plásticos descartáveis. Você vai lembrar sempre daquele coletorzinho de exame. Não tem? Que você faz de fezes e urina. Pois pronto. Quando você tiver na dúvida, você vai lembrar daquele coletor. É esse bem aqui o desenho certinho, ó. Plásticos descartáveis, boca larga, pra ficar melhor da pessoa colocar dentro. Transparente, com tampa de rosca, pra não correr o risco de não fixar bem. Capacidade de 35 a 50 ml. Deve ter esse frasco. Nele deve conter a identificação do paciente no corpo. Então, tem que ter basicamente o nome. Você não precisa botar muita coisa. É o nome e a data da coleta. Só. Agora, é importante. Isso aqui é importante, gente, ó. Nunca colocar a fita na tampa. Sempre tem que ser no corpo do frasco. Ou com esparadrapo. Ou com fita crepe. Ou com caneta permanente. Como eu sempre falo pra vocês, fiquem atentos a esses detalhes de não pode ser assim, ou tem que ser assim, tá? Esses detalhezinhos, eles costumam botar de forma diferente pra poder te confundir. Então, de repente, ah, coloca-se a identificação na tampa ou no corpo. Tem que ter obrigatoriamente, lembrem-se desses termos, obrigatoriamente, exclusivamente. Tem que ter obrigatoriamente a data de nascimento. Não. O básico é o nome e a data da coleta. O importante é colocar a etiqueta no corpo. E pode ser também com caneta. A caneta permanente, tá certo? Aí, mais esse detalhe, como eu falei pra vocês, é a questão da conservação e transporte. A conservação, muito importante. Conservar em geladeira comum até o dia seguinte da coleta. Então, digamos, o que é melhor é o paciente coletou e entregar imediatamente na unidade de saúde. Porém, se ele não tiver essa condição, ele pode estar guardando em geladeira comum até o dia seguinte. Então, nunca passar de 24 horas se ele guardar na sua geladeira comum, tá? Mas, chegou na unidade de saúde, ela pode ficar até 7 dias. Então, até uma semana, 7 dias, armazenada até ir para o laboratório, tá? Então, aqui, ó, a geladeira específica até 7 dias. E não conservar em temperatura ambiente mais de 24 horas. Então, isso tem que ser também explicado ao paciente, né? Tem que ser colocado na geladeira. Não pode ficar fora por mais de 24 horas, tá? Em temperatura ambiente. E aí, o transporte. O que a gente precisa saber do transporte? O transporte, ele deve ser pensado de forma segura nesses três quesitos bem aqui, ó. A refrigeração, então, tem que ser bem refrigerado. O importante é que seja numa caixa térmica com gelo reciclável ou cubos de gelo em saco plástico. Tem que ser um transporte que tenha proteção da luz solar e tem que ser um transporte onde seja feito de forma que não haja o derramamento. Tem que ser protegido, bem enroscado. Por isso, é importante o pote com aquela tampa enroscada, tampa de rosca, para ser mais difícil que haja o derramamento. Tem que se ter esse cuidado. E aí, isso aqui também, gente, ó. A requisição do exame deve estar fora da caixa térmica. Lembrando que se você está levando para um laboratório um exame, você, obrigatoriamente, tem que ter a requisição desse exame. Só que essa requisição não pode ir dentro da caixa térmica junto com o exame, tá? E aí, vamos para o segundo diagnóstico bacteriológico, que é o teste rápido molecular. O teste rápido molecular, o que vocês precisam saber dele é indicado prioritariamente para o diagnóstico da tuberculose pulmonar e larinja, tá? Larinja também, em adultos e adolescentes. A diferença dele para o PPD, resultado em duas horas. Gente, se a gente for pensar, ele acaba sendo até melhor que o PPD, tá? Só que o PPD, ele é muito mais antigo. Então, o resultado dele sai em aproximadamente duas horas. Você precisa somente de uma amostra de escarro. A sensibilidade é superior à baciloscopia. E ele tem esse detalhe bem aqui, ó. Detecta resistência à rifampicina. A rifampicina, que a gente vai ver, é um dos principais medicamentos utilizados no tratamento. E tem muita gente que acaba o tratamento não dando certo por conta da resistência aos medicamentos. E a prova, o teste rápido molecular, ele tem essa especificidade que é muito boa de ver se esse organismo tem resistência à rifampicina. Então, se de repente cair lá na sua prova, as diferenças do teste rápido molecular e da baciloscopia, você tem que estar atento a isso, tá? Ele é mais rápido, cerca de duas horas. Ele tem uma sensibilidade ainda maior que o PPD. E ele também pode estar mostrando se esse organismo tem a resistência à rifampicina. E ele pode ser recomendado para amostras de escarro, escarro induzido, lavado bronco alveolar, lavado gástrico, líquor, gânglios e outros tecidos. Aí, vamos partir aí, então, para o final do nosso bloco, do nosso módulo, que a gente vai falar do tratamento ou esquema básico, tá? Eu vou trazer aqui para vocês apenas o esquema básico, que é o que cai mesmo em prova e é o que vocês vão precisar saber. Adultos e adolescentes é diferente de crianças e adultos e adolescentes, quando a gente fala aqui, adolescentes acima de 10 anos, maiores que 10 anos. Gente, o tratamento, tanto de adultos e crianças e adolescentes, vão ser divididos em fase intensiva e fase de manutenção, tá? E aí, a gente tem uma mudança aí na questão das medicações, já tem bastante tempo, já tem alguns anos, se eu não me engano, uns 10 anos. Mas a gente precisa estar atento porque até hoje a gente pode ficar preso lá e as provas cobrarem e a gente se confundir. Então, antes que as medicações eram separadas, agora elas são todos os fármacos em um único comprimido. Mas lembrem-se que crianças é individual, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No caso de adultos e adolescentes, 4 em 1. São 4 medicações, são 4 fármacos básicos que são utilizados. A fase intensiva, gente, dura 2 meses. Não esqueçam, lembrem-se, tempo, números, tem números, tem questão. Então, fase intensiva, 2 meses. Fase de manutenção, 4 meses. Lembrem-se que o tratamento da tuberculose, ele tem que ser, no mínimo, 6 meses. E esses 6 meses é dividido em 2 e 4. Isso independe de idade, criança, adolescente, adulto, tá? Então, a fase intensiva, 2 meses. E no caso de adultos e adolescentes maiores de 10 anos, são utilizados 4 fármacos. Quais são esses 4 fármacos? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Olhem aí no material. E aí, vocês nunca mais vão esquecer, por conta desse mnemônico, bem aqui, ó. RIPP, tá? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então, nunca esqueçam do RIPP para adultos e adolescentes no tratamento básico da tuberculose, tá? Esses medicamentos, eles têm um alto poder bactericida. E aí, no caso do esquema básico, na fase de manutenção, vai durar aí o quê? Como eu falei para vocês, 4 meses. E aí, são duas medicações. A rifampicina e a isoniazida apenas. Então, aqui na fase de manutenção, vocês vão lembrar do RIPP. Lá na fase intensiva, vocês vão lembrar do RIPP. E na fase de manutenção, vocês vão lembrar do RIPP. Tá? Então, voltando aí. Crianças, o esquema básico. A diferença, tá? E lembrando que crianças menores de 10 anos. A diferença é que no esquema intensiva, a fase intensiva, são 3 medicações. Então, o etambutol, ele vai sair. E o que você tinha como mnemônico? O RIPP, aqui você vai botar como P, mudo. Então, vai ser RIPP, tá? Dois meses também, como eu falei para vocês. E a fase de manutenção, também 4 meses, não muda, tá? Como eu disse, vai ser a RIPP, piscina e a isoniazida. Aqui vai ser o mesmo mnemônico, o RIP, tá? Para vocês memorizarem. Mais detalhe, lembrem-se, esquema individualizado. Isso aqui não é único, tá? Bom, galera, então é isso, tá? A gente fecha aqui o nosso terceiro bloco, o nosso terceiro módulo. Lembrando que esse é o tratamento básico, tá? A gente focou principalmente no tratamento básico, porque tem várias medicações. São muitos antibióticos que podem ser utilizados na tuberculose. Que podem ser substituídos em casos especiais, como, por exemplo, HIV, né? Que tem medicamentos que têm interação com os antirretrovirais. Então, toda situação tem que ser estudada. Esse esquema, quando perguntar, é o esquema básico do tratamento, tá? Então, fiquem atentos aí para o nosso próximo bloco, que vai ser o último. Que a gente vai estar falando aí dos vulneráveis e da prevenção, tá? Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.